Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um vídeo de FIFA 20 trazendo para você todas as novidades de mais um dia de conteúdo dentro do Ultimate Team e o grande destaque desse vídeo é a análise completa que vamos fazer dos DMEs que saíram às 14 horas antes disso galera, deixe-me mostrar para vocês estamos na tela aí recebendo a nossa premiação do FUT Champions ficamos ouro 1 dessa vez foi muito, muito na beirada espero que valha a pena todo o sacrifício em termos de premiação, eu só vou conseguir pegar ali os dois player picks os pacotes eu não vou conseguir abri-los mas os player picks eu vou abrir nesse vídeo para você ver aí o que a gente vai tirar antes disso, para você que é novo aqui no canal mano, aproveita para se inscrever ativa as notificações para receber aí as notificações dos vídeos que nós postarmos e se você gostar desse conteúdo eu disse só se você gostar deixa aquele likezinho para fortalecer porque ajuda demais beleza, vamos lá então abrir aqui os nossos player picks vamos fazer diferente um pouco vamos falar primeiro dos DMEs depois a gente vem abrir os player picks para ver o que a gente vai tirar cara, eu não sei, estou com bastante medo de não vir nada que presta então, realmente não sei o que esperar por isso eu até quero analisar os DMEs primeiramente beleza, deixa eu preparar aqui o FUTBIN beleza, FUTBIN preparado vamos lá então vamos vir aqui em desafios ativos temos aqui um mercado é um grandes confrontos que está custando ali cerca de 32 mil coins para você fazê-lo vamos abrir aqui aí temos aqui ó a League One Premium Upgrade então você vai ganhar um League One Premium Player Pick acho que são 3 né você vai escolher ali entre 3 cartas de Player Pick para você pegar aí você vai poder pegar apenas uma e temos aqui também o nosso querido Majá a gente vai deixar o Majá para analisarmos por último bom, grandes confrontos vale a pena fazê-lo ou não? sim, vale a pena fazê-lo porque com certeza você tem algumas cartas no seu clube aí vai dar para você fazê-lo sem gastar tanta grana assim aí você pode ir lá e comprar algumas cartas mais específicas para te ajudar a completar o desafio tá bom? lembrando que o grande prêmio aí é o Mega Pacote eu particularmente sempre que tirei coisas boas no FIFA 20 não que eu tenha tirado muita coisa boa mas tirei em Mega Pacote tá? inclusive já abri pacotes Ultimate já abri acho que 3 pacotes Ultimate e nos pacotes Ultimate eu não tirei coisa boa e nos Mega Pacote sim eu tirei coisas boas, razoáveis, enfim vamos ver aqui o que é necessário para completar esse desafio esse desafio são 11 jogadores raros são 11 ouro e o entrosamento de 45 mano, não tá difícil porque diferentemente do que a gente imaginava a gente achou que de repente a EA fosse pedir jogadores da França e não tem nenhum não perde absolutamente nenhum jogador da França então assim ficou relativamente barato esse DME isso pode causar uma frustração em algumas pessoas que estavam ali juntando jogadores da França para poder vender pode porque o mercado desses ouro raros aí principalmente os franceses né da Ligue 1 podem não ficar tão top assim mas ainda assim pela manhã eu consegui vender muitos muitos acima de 2.500 coins então se você quiser ganhar coins nesse momento a forma mais prática e rápida é você comprar ouro raro da Ligue 1 500 coins abaixo do preço que eles estão no mercado beleza? então dá uma pesquisada no mercado do Compre Já na parte do Compre Já e depois ver o que você consegue pegar no lance esse tem sido sem nenhuma sombra de dúvidas uma das melhores opções para ganharmos coins dentro do Ultimate Team esse DME também vale muito muito a pena você fazer porque ele é relativamente simples e pode aí te trazer uma boa recompensa beleza? uma já vamos falar aqui primeiramente dos DMEs e depois nós falaremos sobre as cartas sobre a carta tá? depois a gente analisa a carta então tá pedindo um TOTS tá? um TOTS um Seleção da Semana um Seleção da Semana Moments enfim uma carta dessa daí Overall 84 beleza esse é o primeiro DME o segundo DME opa o segundo DME ele é bem parecido tá? porém ele não pede TOTS ele pede um da Ligue 1 então assim é é parecido ambos com Overall 84 então então totalizando aí cerca de 90k 90k pra você fazer esse DME 90k estamos falando aí de um jogador da Liga Francesa nigeriano então a nacionalidade dele não é tão fácil de você linkar então em tese você precisaria ali de cartas da Ligue 1 pra você linkar ou então Icon ou jogadores da Nigéria eu acho que da Ligue 1 e Icon se torna mais fácil pra você linkar ok? essa carta tem 3 estrelas de habilidades 3 estrelas de perna fraca então assim ai 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 não sei viu a chuta com a perna direita é alta pro ataque médio pra defesa jogador de estatura mediana né 1,80 podemos falar que é médio podemos falar que é médio e aí a gente vem para as estatísticas dele aqui né os stats dele aqui com a análise que eu fiz até o momento não consigo definir ainda tá se vale a pena ou não vamos lá então vamos aqui analisar o pace dele então ele tem uma aceleração boa e um sprint speed extraordinário ok chute finalização bom chute power bom posicionamento bom chutes de longe razoáveis tá chuta bem também chuta bem também passes não bate pênalti e não faço cruzamento tá mas toca relativamente bem tem uma boa curva também né então acho que ele acaba ajudando atrapalhando porque ele não cruza volta será que ele vai conseguir bater é não sei acho que não né acho que essa curva aqui acabou elevando muito as estatísticas dele sendo que ela é inútil porque se ele não faz um bom cruzamento do que vale a curva então não sei agilidade tem uma agilidade média tem um ótimo balanço e tem ótimas reações tem um bom controle de bola tem uma frieza extraordinária ok cabeçada tá na defesa aqui é só cabeçada tá o resto aqui não tem mais nada apesar de que cabeçada nesse jogo infelizmente não tá fazendo muita diferença aí a gente vem aqui na força é força 99 estamina 92 não acho que eu li errado aqui mano peraí deixa eu tentar traduzir aqui eu li errado ali precisão no porra é precisão no cabeceio é isso mesmo precisão no cabeceio é ah tá aqui ó pulo ah tá precisão no cabeceio é uma coisa e pulo é outra mas enfim mais ou menos é isso cara o que que a gente pode falar dessa carta não é uma carta extraordinária mas está muito barata muito barata para ser feito levando em consideração que é você pode tê-lo aí bem mais barato né se você tiver algumas cartas aí no seu elenco aí a gente faz uma outra comparação que é a seguinte ó calma aí que a gente vai chegar lá é overall bem alto porque galera que eu gosto de fazer essa comparação porque se tudo der errado você vai lá entrega esse cara no dme basicamente é isso que eu faço então olha só vamos pegar aqui ele é 93 né uma carta de overall 93 tá custando aí cerca de 50k ok 50k você vai ter dois packs bem lero lero para poder abrir você vai colocar cartas inegociáveis então assim você vai ter que pensar se vale a pena ou não fazer vai ter que pensar tá assim com as cartas inegociáveis que eu tenho no meu clube valeria a pena fazê-lo acredito que sim grande problema é que eu tenho o Dalglish no ataque então acho que não valeria tanto a pena pô Lázaro mas e para sua para o elenco da Ligue 1 caso tenha algum desafio eu tenho o Alcim que apesar de ser overall bem mais baixo é bem decisivo e eu acho que acaba suprindo toda essa necessidade não vou te dizer que é um DME que não vale a pena fazer não é isso mas você tem que analisar a situação do seu time ver se vai realmente valer a pena ou não tá bom finalizando sobre esse conteúdo que veio hoje um conteúdo que já era esperado tá essa carta do maria talvez uma decepção sim uma decepção esperávamos mais por outro lado galera por outro lado isso faz com que o mercado não suba tanto então o mercado de 84 vai dar uma subida já é o normal mas o mercado não vai subir tanto levando isso em consideração nós temos uma grande possibilidade de investimentos para os Tots Ultimate tá bom e isso é tão importante que eu vou gravar um vídeo exclusivo falando sobre um guia de investimentos aí para os Tots Ultimate tá bom esse vídeo agora será postado aí por volta das 16 horas tá são 15 horas agora por volta das 16 horas eu estarei postando esse vídeo e ali por volta das 21 22 horas horário de Brasília eu irei postar esse guia lembrando que esse guia ele será postado primeiramente lá no grupo do FUT Trade Milionário para você que não conhece o FUT Trade Milionário é o nosso curso de trade completo que vai te ensinar a montar o time dos sonhos no Ultimate Team sem gastar dinheiro com FIFA Points apenas fazendo trade e traçando uma estratégia inteligente de jogo beleza então vou deixar aqui nos cards o link para você conhecer o FUT Trade Milionário corre lá que vai valer muito a pena além disso então ali cerca de duas horas depois eu irei postar esse vídeo também lá no nosso grupo exclusivo e fechado do WhatsApp beleza eu sei que muitas pessoas aí já fazem parte quem ainda não faz parte do nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp eu também vou estar deixando aqui nos cards o link para você fazer parte lembrando que esse é um grupo que como o próprio nome diz é fechado ok então somente a gente posta e geralmente eu posso lá mais notificação de conteúdo que a gente possa nas nossas outras redes sociais beleza feito isso analisado isso a gente vai ali abrir os nossos player picks cara eu estou eu não sei se eu estou ansioso e eu estou conformado porque não vai vir nada não sei deixa eu mostrar para vocês os investimentos que eu fiz aqui carvajal vendi alguns carvajal temos aqui alguns tonicross ainda alguns não temos muitos tonicross vou sair daqui deixa eu mostrar para vocês aqui metas de transferência galera eu tenho 9.5 milhões de coins investidas ok 261 itens Lázaro quais são esses itens esses itens eu só revelo para a galera que é aluno do curso foottrade milionário beleza depois que a gente vender eu mostro aqui mas até lá a estratégia completa dos 9.5 milhões que eu investi exclusivo para o pessoal do foottrade milionário mano eu estou enrolando muito para poder abrir isso porque eu sei que não vai vir nada eu sei que não vai vir nada ah vamos pegar primeiro aqui a recompensa do division rivals opção 2 ou opção 3 o pessoal fala sempre opção 2 né mano opção 2 ok ranking 3 eu não quis jogar mais nessa conta na prática estou jogando mais na conta secundária mesmo ok vamos lá então ah vou resgatar aqui de uma vez para mim não esquecer meu Deus do céu se eu esquecer de resgatar isso ai galera na última WL decente hum ah agora sim que chatice resgatar esse trem velho pronto vai sem enrolação agora e agora vai vou abrir o segundo meu Jesus tem nem o que falar né galera tem nem o que falar mano lateral ali até interessante né lateral até interessante não que eu vou pegá-lo né como eu não vou usar no clube meu Deus meu Deus vamos lá sem enrolação meu Deus meu ai caralho galera caralho ó eu fiz o DME de garantia da Ligue 1 na minha conta secundária e veio esse camarada ai tipo tá certo que eu gastei pouca coisa pra fazer porque a maioria eu tinha no clube mas mano é muito é muito tá ligado é paia demais meu Deus você se mata você faz 30 jogos pra pegar ouro e ai vem essa maravilha de carta simplesmente extraordinária tem palavras não tem não tem palavras pra esse cara não tem palavras posso colocar ele pra jogar com o Dalglish ali agilidade eu é é é é é galera frustrado decepcionado eu vou ficando por aqui vejo vocês no nosso próximo vídeo forte abraço tchau fui tchau tchau tchau